A vida tem sons E pra gente ouvir Precisa entender Que o amor de verdade É feito canção Qualquer coisa assim E tem seu começo Seu meio e seu fim A vida tem sons E pra gente ouvir Precisa aprender A começar de novo É como tocar O mesmo violão E nele compor Uma nova canção Que fale de amor Que faça chorar Que toque mais forte Se meu coração A coração Se apronta Pra recomeçar A coração Esquece esse medo De amar De novo De novo A vida tem sons Que pra gente E pra gente ouvir A coração A coração Se apronta Se apronta Pra recomeçar A coração Esquece esse medo De amar De novo De novo A coração Esquece esse medo De amar De novo Amor Lindo demais Obrigada Valeu Valeu